Um deles vai ser estreante na Seleção Brasileira, e aí vai pegar Bellingham, vai pegar Foden, vai pegar Kane, saca, pô, eu, se eu fosse o Dorival, eu levaria ou o Cássio ou o Everton. É uma pena, né, que eu, enfim, mais uma vez a Seleção não possa contar com jogadores de melhor nível, com Marquinhos e, sobretudo, Martinelli. Na última segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou três mudanças na lista dos convocados para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Vale lembrar que as partidas acontecerão nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. As mudanças feitas foram para o lugar do goleiro Ederson, do zagueiro Marquinhos e do atacante Gabriel Martinelli. Por meios das redes sociais da CBF, o treinador da Seleção Brasileira Dorival Júnior anunciou os novos convocados. Hoje pela manhã, nós tivemos um contato com o doutor Rodrigo Lasmar, que nos posicionou a respeito de todos os atletas recém-convocados. Infelizmente, ao longo do dia, nós tivemos aí o conhecimento de que três atletas, Ederson, Marquinhos e Martinelli, estarão fora desses dois primeiros amistosos. Sendo assim, nós estamos convocando Léo Jardim, do Vasco da Gama, Fabrício Bruno, do Flamengo e Galeno, do Porto. São atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses dois amistosos iniciais. Após a convocação do goleiro Léo Jardim, do zagueiro Fabrício Bruno e do atacante Galeno, algumas contestações foram feitas. Uma delas é sobre o gol do Brasil. Vale lembrar que os três convocados jogam no futebol brasileiro, e além disso, um deles vai estrear como titular da seleção. Visando a qualidade dos próximos adversários, o comentarista pilhado deu sua opinião, dizendo que levaria ou o goleiro Cássio ou o goleiro Everton. Pois para ele, os goleiros já foram testados e tem casca para disputar esses jogos na Europa. Veja a opinião do pilhado e do piperno sobre os novos convocados e deixa a tua opinião aí nos comentários. Veja, eu, minha opinião, eu convocaria para o gol ou o Cássio ou o Everton. Eu. Por quê? Eu acho que precisa de um cara com experiência, um cara brabo. Imagina, cara, você vai botar Léo Jardim, Bento ou Rafael para enfrentar a Inglaterra. É o que eu falo. Claro que podem surpreender, podem agarrar muito, podem se destacar. Ah, vão merecer. Mas, cara, eu botaria alguém de experiência. É verdade, alguém brabo. Cássio já foi para a Copa do Mundo, já foi convocado para a seleção. O Everton está num momento ruim. Mas o cara já foi para a seleção, já conhece o peso da camisa, já conhece o grupo. Eu levaria um brabão desse. Porque você não tem o Ederson, que seria o goleiro titular. Aí sim, o cara está acostumado a enfrentar todos aqueles caras. Você não tem o Alisson. Então, você vai botar os caras todos, qualquer um deles vai ser estreante na seleção brasileira. E aí vai pegar Bellingham, vai pegar Foden, vai pegar Kane. Saca. Saca. Pô, eu, se eu fosse o Dorival, eu levaria ou o Cássio ou o Everton. Ah, não estão no melhor momento, azar. Eu acho que ele precisa de um cara brabo para ser o titular. E levaria para ser o titular, tá? Porque eu não vejo o Rafael sendo titular, que é o provável. O provável é o Rafael. O que mais surpreendeu, talvez, tenha sido o Galeno. Que é um jogador menos conhecido aqui no futebol brasileiro. Ele praticamente não fez carreira aqui. Jogou em clubes pequenos lá de Goiás. Depois foi para Portugal. E faz uma temporada que chama muita atenção. Especialmente na Champions. É interessante que o Galeno tem jogado melhor. Tem sido mais decisivo na Liga dos Campeões do que propriamente no Campeonato Português. Ele entrou em campo 36 vezes, marcou 13 gols. Mas é realmente na Champions em que ele tem se destacado mais. Marcou cinco vezes, deu mais quatro assistências. Enfim, jogador que está fazendo uma competição muito boa. O Brasil vai enfrentar a Inglaterra agora, por exemplo. E ele, outro dia, agora, está enfrentando o Arsenal. Então, obviamente, não é um ambiente que seja, propriamente, uma novidade para ele. Boa sorte a todos os convocados aí. Eu acho que é uma pena, né? Que, enfim, mais uma vez a seleção não possa contar com jogadores de melhor nível. Como Marquinhos e, sobretudo, Martinelli. E, em relação ao Fabrício Bruno, é um jogador que deve ter deixado o Vampeta muito feliz. Porque o Vampeta sempre chamava atenção, né? Para ele falar, uau, ele é um cara muito, enfim, um zagueiro que joga muito bem. Só precisa parar de mexer no calção e tal. Mas você vê como que o Tite tem feito bem para alguns jogadores, Martinelli. No final do ano passado, o Fabrício Bruno estava jogando muito mal. Talvez tenha sido o pior momento dele desde a chegada ao Flamengo. E agora, com o Tite, voltou a atuar muito bem. Antes de continuar com o vídeo, peço aquela moral para você deixar o like. Inscreva-se no canal Fute Resenha para se manter sempre bem informado. Outro que estava no radar do Dorival e poucos conhecem, é justamente o jogador Galeno. Na última terça, muitos tiveram a oportunidade de ver o Ponta em ação contra o Arsenal, pela Liga dos Campeões. Por esse confronto, muita gente se decepcionou pelo que viu, pois, o jogador fez um jogo considerado ruim, além de falhar nas penalidades. Porém, se você acompanha o jogador há um pouco mais de tempo, saberá que o Ponta é um bom jogador, e que inclusive, também estava sendo acompanhado e monitorado pela seleção portuguesa. Veja o que o jornalista português Antônio Tavares tem a dizer sobre o jogador. Aqui, quer na imprensa, quer entre os próprios torcedores da seleção portuguesa, que podia merecer uma oportunidade. Ela aqui chegou, fruto da lesão do Martinelli. E falando um pouco do Galeno, é um jogador muito rápido, muito forte no 1 para 1. Eu acho que é o típico jogador brasileiro, que gosta de jogar de frente para o jogo, gosta de ir para cima do defesa adversário. E ele, nesta época, está a ter a melhor temporada individualmente como jogador. Coletivamente, não tanto, porque o Porto está em terceiro lugar da Liga Portuguesa. Já atingiu os 13 golos na temporada, 11 assistências. Portanto, quase que igual aos 15 golos da época passada. E já superou as 6 assistências da temporada passada. E é como você disse, é um dos maiores artilheiros da Champions. Já tem 5 golos até o momento. Tem menos um jogo que o Harry Kane, que o Mbappe e que o Haaland. Tem mais um golo que ele. Mas o Galeno jogou hoje contra o Arsenal na segunda rodada das oitavas. Portanto, ainda pode marcar mais golos e igualar ou até superar estes grandes jogadores que eu disse, que são o Harry Kane, o Mbappe e o Haaland. O Galeno marca... Há três jogos consecutivos, aliás, marcou dois golos no Clássico, no melhor jogo em Portugal, contra o Benfica. E marca há três jogos consecutivos, tal como ele disse. E marcou oito golos nos últimos 12 jogos. Portanto, está a atravessar o melhor momento da carreira. E está a atravessar, sem dúvida, o melhor momento da temporada. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha, já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição, fique no canal e veja mais vídeos, até a próxima. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha, já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição, fique no canal e veja mais vídeos, até a próxima. Tchau, tchau.